Tá aqui de boa, chupando meu ossinho, balançando meu pezinho, melecando minha mãozinha e agora eu vou comer a minha primeira banana. Vamos começar a sua introdução alimentar, Lorena? Vamos? Vamos. Ó, Lorena, vamos tirar esse ossinho agora e você vai pegar esse negócio novo aqui. O que é isso aí na sua frente? Isso se chama banana. Foi direto pra boca. Foi direto pra boca. Vamos ver o que vai sair daí? É doce! Que delícia! Tô chupando a banana já, rapaz. Como se fosse um peito. Ela fez a mesma pega. O que você achou desse sabor? Opa! Oh, oh! Já foi pro chão esse. Será que dá? Eu limpei o chão antes. Acho que dá pra continuar. Acho que dá. Anticorpos. Segundo filho. Só quicou. Só quicou. É, talvez o babador seja bom só pra pegar o que cai. O que você acha? Pega lá. Você pega lá, por favor? Eu diria que ela gostou, gente. Gostei, gente. Olha o pedaço que eu peguei. Não sei lidar. Guspo. Tudo bem. Não, ela vai comer o que comer. Tipo, alguma coisa tá entrando, entendeu? Sim, sim. Ela vai ter exposição. Uhum. O que você tá achando, Lorena? Você tá gostando muito de comer banana? Você tá gostando muito! Yes! Tô até pulando aqui no meu cadeirão. Quer mais um pouquinho? Talvez eu tenha que fazer aquele rolê de dar a banana na casca, sabe? Uhum. Pra ficar mais fácil dela pegar. Caiu um pouquinho no babador? Foi? Foi? Tá muito legal esse negócio de comer, gente. Eu esperei seis meses por esse momento. Tá meio escorregante ainda, né? Opa! Deixa eu pegar outro pedaço pra vocês. Tá muito difícil, mamãe. Esse tá muito difícil. Levar a colher na boca. Tem um pouquinho de banana grudada nela. Você quer levar? Leva a colher na boca. Não? Você quer que a mamãe leve pra você? Meio estranho esse sabor. Meio estranho. Meio estranho esse negócio, mamãe. Tô animada, mas eu tô achando muito estranho. Muito estranho. Pode levar. Pode levar na boca? O babador tá te distraindo, né? Tá. Pronto. Tá meio esquisito, né? Vamos tentar de novo. Que é quando... Opa, 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 opa. Que é quando eu te vejo isso? Mãe segura pra você pegar. Pegar? O babador tá te incomodando? Deixa eu tirar o babador. Tá atrapalhando, gente. Não deu certo esse babador. Vamos ter que usar outro. Eu ainda sou muito pequena pra ele. Muita novidade. Muita novidade. Olha lá. Agora eu tava lambendo o cadeirão. Tô muito animada. Gostou muito? Gostou muito? Tá lambendo o cadeirão agora? Pra pegar os restinhos da babadoras. Gostou muito? Gostou demais? Eu me melhequei toda. Eu gostei muito. Agora eu vou lamber aqui esses restinhos. Que meleca. Começou de novo, gente. A fase das melecas. A mãe que lute, né? Quer experimentar? O prato tá distraindo. Vamos só de laranja, então. Tô interessada, não. Passo. Passo. Esse negócio meleca a mão, mãe. Ó o pezinho. Olha que cena linda agora. As duas nenéns jantando juntas. A Lorena tá jantando o babador, na verdade. É. A Olivia que escolheu o babador pra ela. Hum. Que gostoso, papai. Hum. Tem metade pra mim, dessa vez. A Lorena tá comendo um purezinho de batata com batata doce. Que também tem no prato da Olivia. Frango. Panqueca de banana e laranja. Yeah. Tá muito... Colocou muito apertado? É, um pouco apertado. Mas vou apertar mais. Se a Olivia quer dar um sorrisinho pra mamãe. Enquanto você come. Que dança foi diferente. Ela tá aqui olhando o exemplo da irmã. Toda descabelinda. Comendo, né? Que delícia. Não sei se tô gostando não, mamãe. Ai, que bonitinho essa carinha. Ai, que vontade de apertar. Vai ser ela, Helena. Vai ser muito linda. Alguém amou ficar chupando maçã. Que delícia. Eu me desconcentro com a câmera. Mas, ó. Ó. Não. Que delícia. Antes que fiquem nervosas, como vocês viram na foto, a gente deu maçã raladinha pra ela. Isso daqui é só pra ela ficar mordiscando enquanto eu cuido da cozinha. E essa aqui ali tacando bem no mingau. Você tá se vendo no celular? Quer experimentar uma mexerica? Mim, 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 mim. E a Olivia aqui olhando de pertinho. Se tá dando tudo certo, né? Quero, 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 quero. Ela fez um carinho no seu queixo. Muito mexerica gostosa. Você quer uma mexerica também, Olivia? Não. Não? Tá bom. Oh, oh. Pega lá pra gente, Olivia. Quer mais? Não, você tá muito se olhando. Eu vou registrar a Lorena comendo de colher. Ela não tava querendo que eu levasse a colher na boca dela. Eu dei a colher na mão dela e ela tá comendo. Porque ela tá comendo uma batata doce que gruda na colher, tá vendo? Ela leva a colher na boca e vai comendo no ritmo dela. Não é? Tá gostoso aí comer de colher? Hum, esse lado aí não tem comida. Tem que ser o outro lado. É, e a bagunça faz parte, né? Hum, e a Olivia tá lá comendo a jantinha dela também. Que é basicamente a mesma coisa. Batata doce. Aqui é carne moída com couve-flor. E o da Olivia eu acrescentei milho. A carne moída dela eu fiz em hamburguinho. E aqui tinha a salada que ela comeu primeiro. Por incrível que pareça. Né, dona menina? Tudo pode mudar, né? Mas a princípio, dona Lorena gosta de levar ela mesma a colher à boca. Hum. Hum, que abóbora gostosa. Opa, caiu um pedaço. Hum, e aquele pepino ali era só pra ela ir conhecendo o sabor, né? Eu não tô esperando que ela mastigue e engula, mas ela já chupou ele inteirinho. Que já considero ótimo, já. Hum, que gostoso! E a... Nossa, nossa, tá brava. Quer tomar água? Quer. A água vai no copinho de pinga. Aqui, no caso, um copinho de pinga do Palmeiras. Isso, quanto mais cheio o copo, menor chance de engasgo. Isso. Soltou a colher. Tá gostoso? Tá gostoso? Hum, num, 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 num. Esse pezinho, desse ojo aqui. Eu quero ver você ficar toda cor de rosa. Beterraba! Quer experimentar? Hum! Que sabor diferente, mamãe. E trouxe esse bem doce e o morango que é mais prazedinho. Acho que eu vou cortar no meio pra ficar mais fácil pra você pegar. Quer pegar o morango? O pote sempre distrai, né? Topa, pega o morango. Hum! Que fofa! Opa! Alguém amou o morango. Olha só! Tá despedaçando todo esse morango. Que delícia, né? Hum! Vai chupando aí, filha, até ele despedaçar todo em você. Hum! Então, eu deixei ela lamber ali aquele pedaço de beterraba, mas eu espremi um pouquinho no garfo e vou dar um pouquinho de colher pra ela. Então, ela tem as duas experiências. Tirou um pedaço, provavelmente não vai saber lidar com ele, vai cuspir. E aí, ó. Eu vou engolir. Ah, tá mandando ver. Ignorem a minha voz, eu tô com a garganta bem ruim. Não é com o vídeo, eu já testei. Colo, colo, colo. Isso aqui é colo? Não tá. Ela tá comendo laranja. Laranja. O que foi? Você tá com um machucadinho na laranja. Não tira a casquinha, não. Deixa a casquinha aí. O que? Acho que ela terminou esse pedaço. Vamos dar mais um pedaço de laranja pra ela. Ela quer mais. Ela quer mais. Dá pra Lorena. Fala, Lorena, pra você. Mamãe pegou outro, peraí. Dá pra Lorena. Você que vai cuidar da comida dela hoje? Deixa eu te ajudar, Lore. Acho que ela gostou, hein? Tô aqui tomando um suquinho imaginário. Enquanto supervisou na Lorena. Tô chupando o seu morango. Hum, depois do almoço tô chupando um morango gostoso. É delicioso, né, mamãe? Yes! Os pezinhos. Hoje tá tendo cenoura cozida. Hum, que delícia, né? Que delícia. Cenourinha. Hum, yummy. Hum, que delícia, Olivia. Nham, nham, nham. Cai um pouquinho no chão, né? Depois a gente vai pegar. Vamos lá, Lorena? Mamãe vai te ajudar. Hora do rango! Enquanto isso, Lorena come sua massa cozida. Tá muito bom, né, filha? Tá geladinho. Tá fazendo, filha? Hoje vamos de tomate? Meio desinteressada, né? Lisinha, essa parte é lisinha. Deixa eu te colocar numa parte que é mais fácil de comer. Vai, mamãe segura. Hum, sentiu todo aquele caldinho do tomate? Que saúde! Olha lá, já comi um pedacinho. A gente acha que a gengiva deles não é forte, mas a gengiva deles, diferente da gengiva de velho, é uma gengiva que tá cheia de dente por baixo. É uma gengiva dura e super capaz. Mas quem já tomou uma mordida de neném sabe como é. Hum! Abóbora assada. Esse é mais macio que o tomate, né? Hum! Que gostoso! A mamãe temperou com alecrim. É, azeite e alecrim. Muito gostoso. Então tem dias que a gente dá amassadinho, tem dias que a gente deixa ela explorar. Franguinho desfiado. Hum! Que delícia de franguinho! Vou comê-lo todinho. Enquanto a Olivia tá lá na gemência. Hum! Que delícia! Proteína é a parte mais gostosa, né Lorena? Meu, meu. Pé. Pézinho. O que você vai escolher agora? Muito perto de vocês o prato, né? Tipo, mais pra cá. É, óbvio. Segundo preferido dos bebês. O brócoli. Tá bom. Tá bom. Lá na fazendinha é manhã, deixa de manhã e vem pra cá, que o sol caiu e agora é hora de brincar. Bom dia, Lorena! Bom dia! Mandando ver na abóbora assada, hoje tem abóbora assada, pepino, abobrinha e o ravioli de espinafre com ricota. No momento ela está se deliciando com abóbora. Hum! Muito bom, né? Eu temperei abóbora com azeite e a pimenta do reino e alecrim. Hum! Hum! Ela tomou água? Obrigada, Olivia! Eu acho que ela está mastigando a panquequinha dela. Ih, deu um gaga ali. Pronto, resolvido. Pronto! Obrigada, Olivia! Você não alcança? A mamãe põe ali. Dá pra mamãe? Eu ponho. Então vamos fazer assim, ó. Vai, põe ali. Muito obrigada. Quando uma está comendo e a outra quer colo, né? Não precisa ir acomodar, né? A mamãe está cozinhando. Olha, não quero aparecer. Tá bom, Olivia, a gente respeita. Ganhou um carinho. Ganhou? Ganhei. Ai! Ai, minha nenenzona e minha nenenzinha. Você é uma trogloditinha, Lorena. Ela me atacou, me escalou inteira pra pegar a bordinha da minha pizza. E vai direto na boca e manda ver. E ela morde e tira pedacinho mesmo. Hum! Que gostoso! E é? Pra quem acha que bebê não morde sem dente, olha lá. Ela está tirando pedacinho por pedacinho. É a panqueca de beterraba sem açúcar, tá? Antes que me julguem. O adoçante dela é a própria beterraba e maçã. Morde. Se não, quer morder com sua mão, né? Ela tira pedacinho por pedacinho. Derruba um monte também. Hoje eu comprei essa briga da bagunça. Vai, deixa ela mexer no arroz. Enfiar a mão no risoto. Né, filha? Olha lá. Põe na boca. Tá comendo igual a indiana, comendo arroz com a mão, ó. Ela achou o cocumelho e pôs na boca. Que delícia! Ah, que fofinha. Comeu todo o brócolis, a cenoura, o ovo. Sobrou um couve-flor aqui. E agora ela está destroçando o risoto. Daqui a pouco couve-flor vai pra dentro também. Vambora. Ah lá, couve-flor foi pra dentro. Resolvido. Caiu pra fora, mas a gente pega. Corgumelo. Isso mesmo. Não perdeu. Perdeu, mas ela estava lambendo o prato. E aí, Lorena? Tá gostoso? Tá, você lambeu o prato. Foi? Yum, yum, yum for my tummy. Deixar fazer um pouco de bagunça. Milagrosamente o chão não está tão sujo. Mas a hora que a gente levantar... Calma que não acabou ainda. É, só acaba quando termina, né? E a hora que a gente levantar essa criança, vai cair tudo, né? Hum, que delícia, que delícia. Ah, que ponto nós chegamos. Virou o prato. Primeira carne de porco, Lolena? Hum, que delícia. Papai está te treinando direitinho, né? Hum, amou. Caiu. Yum, yum. E aí, ó.